Fala pessoal, beleza? Vamos ver nas notícias de hoje, Rodrigo Góes, sobre a atual situação do Renato Cariani. Veja também, esposa do Cariani abre o jogo. Confira tudo isso após a vinheta do canal. Já peça o seu like e sua inscrição. Inscreva-se e ative as notificações. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cara, eu tô sendo muito cobrado, muito mesmo, pra fazer outro vídeo sobre o Renato Cariani, agora que ele se manifestou sobre as acusações. Pra quem não sabe, ele fez dois vídeos completos no YouTube. Então, sim, eu vou fazer outro vídeo, vou tentar postar hoje. Vou também trazer as novas informações que a Polícia Federal, o Ministério Público e a mídia estão nos trazendo. Nesse momento, ele tá na Polícia Federal prestando depoimento. Meu papel aqui não é julgar quem tá certo e quem tá errado, e sim, apenas trazer a informação e gerar uma discussão adequada sobre o tema, porque, querendo ou não, é muito grave, beleza? Então, aguarde. Hoje à noite, provavelmente, terá um vídeo sobre isso. Pessoal, não é novidade pra todos que o meu Instagram está sendo visitado por pessoas que me conhecem desde o 001, né? Desde a primeira vez que eu abri o Instagram, como por pessoas que nunca me conheceram na vida. Que nem sabem quem é essa pessoa, quem é a Tati, de verdade, né? Pra quem conhece aqui, me conhece como uma pessoa sempre muito autêntica, muito verdadeira, às vezes até demais. Que em vários podcasts ou vídeos eu acabo, né? Eu brinco que eu penso e eu logo falo. Como a esposa do Renato Cariani, como a nutricionista. Sou formada também em educação física, mas não falo muito aqui porque eu gosto de atuar na nutrição. Tenho 35 anos, estou junto com o Renato há 17 anos, comecei a namorar com ele quando eu tinha 18 anos. Eu estava ingressando no primeiro semestre de faculdade de nutrição. Vai acabar. Então, como eu falei, eu estava... Nossa, minha memória é péssima. Pra quem não sabe também, bem-vindo, eu tenho TDAH. Então, eu estou junto com o Renato há 17 anos. Eu o conheci quando eu estava no primeiro semestre de faculdade. Ele me ajudou muito porque ele é professor de química. Era matéria que estava péssima. Nós conhecemos na academia. E de lá pra cá, né, começamos a namorar. Namoramos durante 5 anos. Eu terminei a minha faculdade. Comecei a trabalhar na nutrição. Comecei a trabalhar nas lojas de suplementos. Atendendo. E nós nos casamos. Quando nós nos casamos, eu engravidei em 6 meses do Tales. Que é meu filho de 10 anos. Eu já tinha um enteado, que é o Gui, que é um filho meu de coração. Que tem 24 anos. O Renato já teve um primeiro casamento. E, bom, e aí nós começamos. Tínhamos uma vida normal, quando eu digo fora da internet. Porque nem existia o Instagram ainda. Mas existia o Orkut, se eu não me engano. Mas eu também já não tinha mais rede social. E aí, né, o Renato sempre trabalhou na empresa. E eu atendia em consultórios, do tal. Quando o Renato completou 40 anos de idade. Ele chegou pra mim assim, do nada. Um dia, Tati, o meu sonho é competir. Porque há muitos anos atrás, o Renato já tinha participado de campeonato. Eu falei, sério? Tipo, não era uma coisa que a gente conversava, assim. Nem era uma coisa que a gente via tanto. A parte do fisiculturismo, né? Mas nós treinávamos sempre. Sempre, quando a gente se casou, nós mudamos pra outra casa. E a gente encheu a casa de equipamento. A gente ia comprando equipamento. E colocando, tipo, no meio da sala, no quintal, na garagem. E fizemos a nossa primeira mini academia dentro de casa. Então, ela trabalhava muito. Chegava tarde. Eu também trabalhava. E a gente se dividia treinando em casa. E quando ele resolveu voltar pra competição, né? Pra voltar a competir, aos 40 anos. Daí eu falei assim, bora, né? Vamos. E eu sempre cuidei da alimentação de casa. Porque o Renato sempre gostou muito da minha comida. Tem um lado bom. Né? Que é ótimo você agradar seu marido. Mas tem aquela coisa aqui do tipo, meu... Come, come, come a comida de outras pessoas. Ele gosta, mas ele gosta da minha comida. E aí ele falou assim... Então, vamos. Só que muitos anos de dieta... É meio complicado, porque você acaba enjoando, né? Então, nesse decorrer, eu trabalhei. Depois da segunda competição dele, eu acho que eu falei... Bom, eu não vou mais trabalhar nas lojas. Eu vou só atender. Vou ficar só atendendo. E vou... E não vou trabalhar mais nas lojas. E vou te ajudar nessa preparação. Porque a preparação de fisiculturismo é muito complicada. Principalmente pra quem trabalha muito em outros âmbitos. Igual a Renato sempre trabalha muito em empresa. Conciliar isso. E eu sempre fui fazendo várias receitinhas. Foi quando a gente ingressou na internet. E aí eu sempre postava. Aí o Renato começou a fazer sucesso, né? Atender outros públicos. E daí foi onde surgiu. Surgiu o projeto do Toguro. Foi um projeto, assim... Revolucionador, assim... Algo muito incrível. Tanto pro Renato quanto pro Toguro. Mas como para a internet, né? Ajudou muitas pessoas. Tanto no entretenimento quanto em alimentação. Então a gente começou a gravar vídeos mostrando sobre como melhorar a sua alimentação. Sobre receitinhas. Então se você pegar no canal do Renato e buscar os primeiros vídeos. São vídeos incríveis. Que dá pra você maratonar, né? O projeto 120 dias. Que foi um projeto incrível na nossa carreira. Eu gravei muito com o Renato. Vários projetos do Ander. Enfim, de muita gente. E... E aí eu atendia. Tinha o Tales, tal. A gente nem tinha intenção de ter o terceiro filho. E foi durante muito tempo. Eu participei do canal junto com ele. Então... Bom, isso foram-se durante muitos anos. Eu gravei muito... É... Muito conteúdo com o Renato. Tanto que meu Instagram era do tipo 80% homens, 20% mulher. O meu Instagram mudou. Porque hoje é um pouquinho mais mulher do que homem. Mas ainda tem bastante público masculino. Amo todo meu público. Um público bem legal, assim. É muito carinhoso. Só que quando eu engravidei de novo. Aí eu vi um avalanche de mulheres. E que foi muito legal. Porque é muito bom você falar também com... Com o público que também entende o seu lado, né? Que é o lado de mulher. Então eu acho maravilhoso. Porque eu consigo ter os dois públicos. Então eu consigo alcançar o marido e a esposa. Né? Eu consigo... Como eu já recebi várias declarações. Poxa, Tati. Eu comecei vendo você primeiro. Porque, lembra, foi primeiro os meninos. Por conta dos projetos dos meninos. Mas a minha esposa gostou de você. E adorou a gente ver junto. Então é muito legal. Porque nós, como casais... Conseguimos conquistar outros casais. Isso ajuda também. Então, depois eu engravidei da Valentina. Fui na pandemia. Nós fizemos um processo de FIV. Passamos por um processo complicado. De toda a gestação. Que pra quem sabe... Eu fiz FIV. Eu tive problemas na minha gestação. Então eu quase perdi a Valentina. Na gravidez. Né? Fiquei internada. Não podia fazer caminhada. Nada. Depois, quase, infelizmente... Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Perdi ela no pós-parto. E aí foi indo. Só que eu parei de atuar tanto nos vídeos. Porque daí eu tinha uma bebê, um filho. Nessa época, meu encheado morava comigo. É que agora ele casou. Então é uma história muito legal. É uma história que onde nós viemos do mundo nada virtual. Pro mundo totalmente virtual. Né? Hoje eu amo montar receitinhas pra vocês no meu Instagram. Que são coisas, assim, muito fáceis. Que eu sempre passei pros meus pacientes. Tirar dúvidas aqui nos nossos projetos.